Salve, salve galera, beleza? Olha eu aqui de novo com mais um vídeo pra vocês aqui com mais uma missãozinha online aqui do nosso Watch Dogs 2 e se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha com seus amigos nas redes sociais e ativa o sininho pra não perder nada do que vem aqui no canal, beleza? Então, sem mais derongas, vamos aqui, vou mostrar pra vocês a missão que a gente vai fazer aqui ó, que é essa missão aqui galera ó, eu coloquei aqui, essa aqui ó, cooperação online, Hacks Dogs Octos, essa daí, vamos fazer essa missãozinha aí, tem essa e tem mais uma outra, a gente vai iniciar essa aqui agora e vamos fazer a outra, eu já pulei a viagem lá no último vídeo, vocês viram a missão que a gente fez, desculpem, que foi a missão lá que a gente tentou fazer em live no eu consigo, que era um modo diferente, tinha que hackear o sistema lá e tava mais difícil, porque demorava pra hackear até a barrinha encher os 100% e essa foi mais fácil porque a gente teve que tá destruindo três, um, era duas cargas e um veículo, então ficou mais fácil de tá destruindo, tá? E se você não viu esse vídeo aí, eu vou deixar aqui o link, o cardzinho aqui e aqui, um desses dois lados aqui, vai tá o cardzinho pipocando pra vocês, mas vai lá depois que você assistir esse vídeo aqui, beleza? Se você não assistiu lá, assiste esse aqui primeiro e depois você vai pra lá, beleza? E no final do vídeo eu vou deixar a playlist com as lives, com os vídeos que a gente já fez aqui de Watch Dogs 2 pra você tá acompanhando se você perdeu alguma coisa, beleza? Então sem mais delongas, vamos iniciar nossa missão e vamos ver o que que vai dar. E lembrando, galera, eu tô curtindo demais trazer esses vídeos de Watch Dogs aqui, até mais do que trazer em live. Assim, não que eu não gosto de fazer live desse jogo, mas pô, tá muito massa fazer esse jogo aqui em gameplay. Vamos roubar dinheiro do cara ali, eu não queria, mas perdeu. E lembrando que o nosso seja membro aí, galera, já tá disponível aí, tá? Era pra roubar esse carro aqui, legal, né? Mais uma missão que a gente vai já vacilar, já. Ô, que legal. Vamos lá. É menos um carro, que a gente podia ter pegado esse carro aqui atrás, né? Mas tudo bem. Tudo bem, vamos aí. Será que a gente consegue alcançar ele antes dele chegar lá dentro? Ah, corre, 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 corre. Pegamos. Vai, dorme, bonitão. Corre, 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 corre. Para, 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 para. Boa. É aquilo, galera, meu controle tá zoado. Então, já sabe, né? Tem cachorro na missão. Ih, gostoso, hein? Torne. Pronto. Alertamos todo mundo, certo? Vamos dar a volta agora. Deixa o corpo lá no chão, deixa lá. Alertamos todo mundo mesmo. Vamos dar a volta agora. Deixa eles virem pra cá. Enquanto eles virem pra cá, a gente dá a volta, certo? Vamos ver se vai dar certo a missão que eu tô tentando, né? Nem sei se vai funcionar. Nossa tática aqui. Máscaro Telespec. Temos que tentar, né? Dá pra entrar por aqui? Eu acho que não. Não. Mas vamos lá. Desiste? Você sabe onde que eu tô, filho? Tá com a minha desistência, é louca? Ah, temos um acesso aqui. E temos um cara muito bem equipado ali também. Dá uma entradinha aqui pra nós. Vamos lá, então, né? Vamos abrir o portão. E foi aberta a porta da esperança. Cadê as câmeras? Câmera, câmera. Tem uma câmera aqui? Impossível, mano. Beleza. Perdeira de vista? Mas eu não perdi vocês de vista, não. Vamos armar aquela armadilha ali. Opa, 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 opa. Preciso de uma câmera, mano. Não tem uma câmera aqui, velho? É impossível. Controlador. Deixa eu ver aqui. Achamos uma câmera. Tem uns caras lá em cima. Tem que pegar esses caras lá de cima, hein? Então vai dar ruim pra nós. Tá, um tá lá que a gente derrubou, o outro tá aqui. Então vamos lá. Tem mais alguma câmera aqui que a gente possa estar usando? Ó, não tem câmera, mano. O que é isso? Não sei, mas eu armei. Ó, tem um aqui que tá andando e o outro com certeza tá lá dentro. Ah não, são só dois. É o que a gente derrubou e esse aqui, ó. Ah, filhão. Já era. Vou pegar você. Vai dar ruim pra nós? Pode dar ruim aqui, mano. Vamos lá. Esse já foi. Tem cachorro, mano. Odeio cachorro, mano. Nesse jogo aqui. É, deu muito ruim. Deu muito ruim, galera. Beleza. Vai dar muito ruim isso aqui. Deu muito ruim. Calma aí, galera. Calma aí que o bagulho vai ficar louco aqui. Acertei um já. Toma. Mais um cê dorme, fi. Uia. Aqui, ó. Valeu pela granada, viu? Toma. Dorme. Calma aí, galera. Que o bagulho ficou intenso aqui agora, hein? Isso é a carminha de choque, ó. Vai, levanta, levanta. Vem cá. Ó, os caras não saem dali, ó. Então, beleza. Vocês não vão sair daí? Toma. Boa. Toma. Peguei. Ai... 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 Ah, mano, o outro veio pelas costas, olha aí, ó, caraca, velho, opa, desculpa, bati no fio aqui, galera, poxa vida, vamos de novo, vamos de novo, olha, no finalzinho, só ia pegar agora esse aqui, descer, pegar o outro lá e vazar, já era, só dar fuga nos caras, é brincadeira, mas como eu falei, é bom mostrar pra vocês assim, ó, eu sempre gosto de mostrar, eu mostrar pra vocês assim, quando dá ruim na missão, quando dá bom, às vezes a gente vai de primeira, às vezes não vai, é a primeira vez que a gente faz a missão, né, então é, nunca é de primeira, galera, é difícil ser de primeira, aí o cara tá vindo aqui, ó, vamos pegar ele lá na frente já, ó, quando ele descer do carro a gente já pega ele, ó, que beleza, adorei isso aqui, mas ele bateu o carro aqui, vamos volta, 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 vai, pronto, um já foi, vamos pegar o outro, aí, ó, quando a gente já conhece a missão fica mais fácil, né, já sabe o que tem que fazer, fica bem mais fácil, vai, sobe, 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 bem mais simples, quando a gente já sabe o que tem que fazer, ó, o ruim é que os caras estão usando uma roupa reforçada, galera, se a gente dar um tiro nos caras, vai alertar, ó, a gente não quer alertar eles, opa, peraí, 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 o que tem aqui dentro? eu não quero alertar eles, manja, eu quero chegar na surdina, mano, a gente quer tá lá em cima, vamos tentar entrar na surdina? vamos tentar entrar na surdina? ouviu isso? ó o cachorro, ó não alertou, que beleza, ele tá farejando ó vem cá, cachorrinho, vem cá beleza aqui já foi boa, dormiu boa, dormiu eu quero mais não resta eu quero mais isso eu quero mais eu quero mais Deu ruim. Deu ruim agora pra nós. O cara que a gente quer tá fugindo. O cara que a gente quer tá fugindo, ó. Descolar um carro aí atrás dele. E tá aqui fora, ó. Tá do lado de fora, o cara que a gente quer. Olha lá, ó. Vou pegar ele. Sai da visão do sniper, né? Ah, mano. O cara tá com aquela roupa lá, velho. Ah, que droga, mano. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Vou pegar. Caraca. Três é a terceira tentativa já. Vamos lá. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Olha, eu gostei das missões aqui. Porque a missão, assim... Como eu posso dizer, galera? Não é uma missão fácil, mas não é uma missão difícil. Requer só atenção, entendeu? Às vezes a gente dá umas vaciladas. O que eu esqueci é... Eu vacilei, porque eu já tinha visto. Eu já tinha pegado ele lá em cima do telhado. Sabia que a roupa que ele usava lá era essas roupas aí. Entendeu? E mesmo assim eu vacilei. Agora esse aqui a gente vai parar ele aqui de novo. Não vamos deixar ele chegar. Já para ele aqui, ó. Quer ver? Ó, tá chegando, ó. Já para ele aqui, ó. Eu vou deixar ele aqui. Ah, peguei o carro errado Eu não acredito não, mano Ai, caramba O cara vai dar a volta, velho Puta, agora ferrou, mano Ele vai dar a volta Vai ter que ir atrás dele agora Tá dando a volta Vou pegar ele aqui de novo No mesmo lugar Ele deu a volta Ainda bem que ele deu a volta Aqui já era Pegamos Agora os caras vão vir atrás da gente A gente vai dar a volta e vai pegar o outro Não deixa o sniper ver a gente não Tem sniper, mano Se o sniper ver a gente Ai, vem, vem, bonito Vem, vem Isso, vem Pra você que eu queria Não, não vocês Vocês não Ei, retirada Agora sai fora Já peguei Até que é uma boa, viu, galera Pegar e chamar a atenção deles Pra eles saírem E já arregaçar eles aqui fora Entendeu? É uma boa Essa aí é uma boa Aí foge aqui do raio de visão dos caras Aqui, ó Já era Pegar o carro aqui, ó Bora Sai do campo de visão Desespistou Aqui já era, galera Ó Missão concluída Mais uma missão concluída Demorou porque Alguns vacilos, né Mas tá aí, ó Missão concluída Ó De frente com a viatura Ai, pai Para Nova missão lá no app disponível E é isso aí, galera Mais uma missão finalizada Com sucesso Espero que vocês tenham curtido aí E eu já vou na sequência, galera Vou terminar essa missão aqui Terminar esse vídeo Já vou gravar outro E vou soltando pra vocês aos pouquinhos, beleza? Espero que vocês curtam aí E lembrando Se você assistiu até aqui Até o final E ainda não é inscrito no canal Já se inscreve Deixa seu like Compartilha com seus amigos Suas redes sociais E ativa o sininho Pra não perder nada Do que vem aqui no canal, beleza? Eu sou o Thiago Vou ficando por aqui Até o nosso próximo vídeo Valeu E eu Fui E eu sou o Thiago